O Cuspe na cara do Bolsonaro, o Cuspe, ele fala isso várias vezes. O Cuspe não é uma discussão que se tome nem dentro da favela, que a gente pode lembrar lá da mulher, ou enfim, muito menos no parlamento, num momento como esse, na Câmara dos Deputados Nacional, que estava votando, fez o importante de impeachment, portanto, eu acho que foi o momento mais triste, vamos dizer assim, mais antedemocrático, mais falta de respeito, que a gente testemunhou ontem, durante a votação. Tchau, querida! Tchau, querida! Tchau, amor! Tchau!